Ó, exemplo, o forno aqui em casa, o meu forno caseiro, ele tem uma capacidade de assar por vez, seis caseirinhos grandes ou dois caseirinhos pequenos, certo? Por que que eu tô falando dessa capacidade tão baixa? O forno que eu tenho aqui na minha casa é um fogão de quatro bocas, o meu forno. Ele é muito bom, mas eu não aconselho que os meus alunos ou os meus seguidores, minhas seguidoras lindas, maravilhosas, assem bolo em mais do que uma grade. Então, ou seja, eu só consigo colocar bolo pra assar na grade do meio. Se eu não asso nem na grade de cima, nem na grade de baixo, então vai uma forma cheia de caseirinhos por vez. Eu não aconselho a assar mais do que isso, por isso que a minha capacidade é essa. Você precisa saber qual é a capacidade do seu forno e anotar essa informação. Esse exemplo que eu tô dando aqui é o meu exemplo prático, da capacidade que eu tenho dos meus equipamentos aqui em casa, tá? Então, o meu forno, ele assa seis caseirinhos grandes ou dez caseirinhos pequenos cada vez. E aí E aí